Então vamos sentar pau, o que é que vem aí logo de cara? Teste de farmácia Então vamos embora Vamos embora menino O melhor programa da família aí Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem um mês que tá atrasada E hoje acordou enjoada E não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na ripa Dado o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você E nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Qual parte eu seria se eu mandasse você a mortal Esse é o programa da família Vamos embora Vamos embora Vamos lá, breque Vamos lá pro meio da galera O público quer quebra, sai isso Mete a cara da televisão Vamos lá E não chora E não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na ripa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você E nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você E nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você E nem precisa de DNA Qual parte eu seria se eu mandasse você a mortal E aí galera, gostou do programa? Então se inscreve aqui na página do Péu Marques Show Tamo junto